E aí gente, que aranha bonita aqui ó, coisa mais linda da natureza, tá vendo? Vou ver se ela sobe na minha mão aqui, pra mostrar pra vocês, aí galera, tá vendo o tamanho da aranha, aí ó, vem, na vôlei judia, beleza, aí, pra cá vem, aí gente, grande aranha, hein, ela não quer subir na minha mão, sobe danada, sobe nega, vai, não, vou ver se o dia, ó, porque tem muito espinho aqui, eu tô com medo de furar as mãos, muito medo dela, só que minha mão sobe, que aí, e gente, que aranha bonita, pra cá vem, chega. Ela tá cansada, bichinha, ela tá assustada, vem cá vem, minha irmã, chega, vem, vem cá vem, tô aqui não, tô aqui não, vem cá vem, ai gente, tá bom? Esse aqui é aranha negra, onde ela, onde ela morre? Sobe, sobe, minha irmã, eu não quero coloio, sobe aqui vem, não vou lhe judiar, sobe foi fazendo um vídeo bem bonito com você, viu, aí, garota, não, bicha não, bicha não, bicha não, bicha na mão do ferrão dela, vem garota, vem, sobe nega, vem cá, vem, suba aqui na minha mão, suba, garota, sobe, vem cá, faz um vídeo, mas eu venho, inscreva no meu canal, e aí, isso, garota, não me judei, viu, beleza, suba aqui, suba, isso, isso, menina, vem cá, vem, vem, vem cá, faz um vídeo na minha mão, vem, aqui, ó, aí, gente, ela é muita, ela tá mansinha, ela, ela tá muita, não quer subir na minha mão, aí, garota, suba, nega, suba, fica um vídeo bonito, essa, essa aranha, ela se, ela se alimenta com passarinho, com ovo, grilo, e rato, ela gosta de rato, quando ela pega, fica, gente, ela, vem cá, vem, sobe aqui na minha mão, sobe, aí, gente, aí, ó, ela é na minha mão, e aí, ó, aí, galera, os dentes dela aqui, ó, aqui é a boca dela, ferrão, tá vendo, aí, ó, coisa bonita da natureza, tá vendo, eu sabia que eu vim fazer esse vídeo com ela, queria fazer com a outra parceira dela, mas a outra fugiu, e aí, beleza, aí, gente, mais um vídeo da data de peixe aí, ó, com aranha, tá vendo, coisa bonita, essa aqui é o macho, aí, galera, não é bonita, vendo, a outra é muito bonita, a outra é maior do que essa, valeu, galera, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, dá um like, beleza, dá um like nesse vídeo aí pra mim, ó, tô com a carinha de gira na mão, essa carinha de gira nega, ela tem um veneno pensonhento, que anda aplicando a gente, é um trabalho danado pra sair, e aí, tá vendo, o vídeo que eu queria fazer, eu já fiz, beleza, vamos botar ela no localzinho dela agora, viu, vamos embora, aí, tá no meu canal, tchau, 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 tchau. Vamos lá.